Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a história do Lobo, o Maioral. O Lobo surgiu pela primeira vez na revista Omega Man nº 3, mas sua origem só foi contada na minissérie Lobo, o último Kizarniano, e expandida em Lobo, o ano 1. Originalmente, Lobo era um alienígena do planeta Velorpia, onde seus habitantes foram dizimados pelos alienígenas Psíons, tornando Lobo o último de sua espécie. Com o fim de sua raça, Lobo se tornou um caçador de recompensas, que destruiu a nave do grupo rebelde Omega Man e sequestrou a esposa do líder da equipe, Kalista. Esta versão do personagem possui um cabelo e um traje colorido, além de poder emanar luz de suas próprias mãos. Entretanto, com a saga Cris nas Infinitas Terras, o universo da DC Comics foi reformulado. Dessa forma, Lobo foi reimaginado, deixando de ser um colorido mercenário para se tornar um sádico motoqueiro. Nessa nova versão, Lobo era o último habitante do planeta Kizarnia, um planeta de seres pacifistas dotados do fator de cura, que foram assassinados pelo personagem em uma endemia de escorpiões letais. Como o último de sua espécie, Lobo logo percebeu que sua vida se tornou um tédio, e assim, ele decidiu ir para outro mundo e se tornar um policial. Entretanto, em sua primeira abordagem, o Lobo matou todos os criminosos, ao invés de prendê-los. Quando questionado por seu superior, Lobo também o matou, e saiu da corporação. Buscando cumprir suas sádicas necessidades de violência, Lobo se tornou um caçador de recompensas, aceitando qualquer contrato que pagasse muito bem. Devido a sua superforça, sua superresistência, sua capacidade de falar 17.897 de homens diferentes, seu fator de cura, e o seu poder de se multiplicar com apenas uma gota de sangue, Lobo rapidamente se tornou o mercenário mais famoso da galáxia, e um dos personagens mais apelão dos quadrinhos. Um desses contratos foi mostrado durante a minissérie Lobo, O Último Kizarniano, onde curiosamente, o mercenário descobriu que ele não era bem o Último Kizarniano, já que nessa minissérie, ele foi contratado por Vildrox, o Brainiac II, que é o líder da Legião, para escoltar sua antiga professora da quarta série, chamada Mistreador. Porém, ela fazia comentários ácidos, e isso deixou o Lobo cada vez mais irritado, fazendo com que após cumprir o acordo, ele a matasse, e se tornasse oficialmente, o Último Kizarniano. Em outro contrato, Lobo foi chamado pelo Coelhinho da Páscoa para assassinar o Papai Noel, porque o bom velhinho estava roubando a popularidade dos outros feriados. O maioral aceita o contrato, e mata o Papai Noel, cortando a sua cabeça, e colocando um fim no Natal. O Lobo possui uma espécie de animais de estimação, que são golfinhos espaciais com poderes de telepatia, os quais o Lobo cuida enquanto não está trabalhando, e o ajudam a conseguir informações especiais. E falando de trabalho, o Lobo já cruzou até mesmo os caminhos da Liga da Justiça, durante a revista Liga da Justiça Internacional número 8, onde o Último Kizarniano foi contratado para matar o Último Marciano, o Caçador de Marte. Assim, o Lobo foi até a localização da Liga da Justiça, e quase derrotou todos eles sozinho. No fim, o anti-herói foi convidado para entrar na equipe, e ele rapidamente saiu devido ao seu temperamento explosivo. Depois dessa aventura, o Lobo foi capturado pelo Brainiac II, conforme mostrado em Legião número 8, onde Vildrox capturou o anti-herói e conseguiu fazer com que ele se reproduzisse tantas vezes que perdesse essa habilidade. Ao lado de sua Força Galáctica, a Legião, Dox instiguiu todos os clones do Lobo, deixando apenas um clone sobrevivente. Eventualmente, esse clone lutou até a morte contra o Lobo original, e o verdadeiro vencedor ainda é desconhecido. Além dessa habilidade, o Lobo também foi banido do céu e do inferno, por ser muito cruel para entrar em qualquer um dos dois. Sendo um dos personagens mais poderosos dos quadrinhos, o Lobo já enfrentou outros personagens, como o Aquaman, o Máscara e o Superman. O nome Lobo deriva do dialeto kundiano, que foi desenvolvido pelos habitantes de Kundia, um povo que vive em meio ao caos e à violência, devido a uma guerra contra os tanagarianos, que é a raça da mulher gavião e do gavião negro. Assim, o Lobo significa aquele que arranca suas entranhas e se diverte com isso. Aparecendo em algumas mídias, o Lobo esteve presente em um dos episódios do desenho Justiça Jovem e no jogo Injustice, Gods Among Us. Hora de animar as coisas! Eu já fiz um vídeo contando a história por trás do jogo Injustiça Deuses Entre Nós, e você pode acessá-lo clicando nesse vídeo que está aparecendo na sua tela. Para mais origens de personagens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje! Injustice Deuses Entre Nós Obrigado.